Música Fala aí pessoal do Ultimate Gamer BR, tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo Guilherme Woz, hoje eu trago pra vocês o primeiro vídeo do game Yoshi's New Island, jogo aí exclusivo para Nintendo 3DS, nossa que musiquinha irritante, meio desafinada esse começo aqui né, bom mas enfim esse game que eu tava esperando muito, 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 muito mesmo desde que eu joguei Yoshi's Island, que na verdade é o Super Mario World 2 no Super Nintendo, e vamos lá então né cara, vamos dar uma olhada como é que ficou os gráficos no 3DS, parece que estão muito bonitos só pelo menu inicial, E vamos ver como é que a história vai se desenrolar, eu dei uma olhada nos Let's Plays gringos, então na verdade nós vamos ter 2 vídeos por mundo, ou seja deve ter umas 4 fases por vídeo tá, isso aí deve dar uns 20, 25 minutos mais ou menos ok? Pressionar o Wack então, agradeceria muito se nós passássemos dos 2 mil likes nesse vídeo, pra mim seria muito importante, tava com o canal aí parado por uns dias por alguns problemas, mas voltamos aí com força total, afinal não vou deixar vocês na mão, vocês são meu público e eu respeito muito, muito vocês. Vamos botar um New Game aqui então, e dar um Yes. Ok, nós temos aqui o Story Mode, ou Multiplayer de Minigames com 2 pessoas, tem opções aqui também, nas opções a gente tem os estilos de botão, e Save Data, mas vamos botar direto aqui no Story Mode e vamos lá. Essa é a história que aconteceu há muito, muito tempo atrás, lá em cima do céu existe um lugar mágico, de onde os bebês vêm, todas as cegonhas vão aqui para pegar as crianças, para entregá-las para seus pais, Essa história tem muitas memórias deste tempo com esses bebês especiais, agora ele vai entregar o Baby Mario e o Baby Luigi, a sua nova família feliz. Com licença, mas quem são esses bebês, nós não estávamos esperando bebês, o casal está surpreso e confuso por essa entrega. Parece que a nossa cegonha errou a casa, arronga a casa, ai não, a casa errada não. Ai meu Deus, nós vamos levar o Baby Mario e o Baby Luigi rapidamente para os seus pais. Ah caraca, eu tenho que correr muito, até a verdadeira a casa deles, mas então... Ah caraca, mas de culpa. Ah, é o Kamek. Ele está de volta para roubar os bebês. O Kamek malvado está roubando os irmãos. Não! Que sorte terrível, o Baby Mario está caindo no grande oceano azul. Bem-vindo à Ilha do Ovo. É um paraíso flutuante, ou é uma segunda casa para os Yoshis. Até que um dia, Baby Bowser tomou conta de tudo, decidiu que a ilha seria a sua casa. Esses Yoshis procuraram, mas não conseguiram achar o esconderijo do Baby Bowser. Agora eles vivem no medo do poder maligno terrível que atormenta o seu lar. Esses Yoshis estão conversando sobre onde o Baby Bowser está e onde está o seu castelo. Peraí, o que é isso? De repente, um bebê com o chapéu vermelho flutua dos céus. Graças a Deus, o pequeno Mario pode parecer bem. Sem falar nada, o Baby Mario começa a andar em uma direção. Uou! Usando algum tipo de telepatia, o Mario pode sentir a localização do Luigi. Os Yoshis concordam que a ilha é muito perigosa para um bebezinho. Então eles decidem ajudar, se revezando para carregar o pequenino. Com o Mario pronto, o primeiro Yoshi se manda. Será que o Mario e o Yoshi vão conseguir resgatar o pobre Luigi? Vamos descobrir. Bem o início mesmo, cara. Então aí o início, assim como teve no Super Nintendo, eu não sei se é repetição da história ou se é a cegonha tentando entregar dessa vez no lugar certo. Mas agora está tudo muito mais bonito, muito mais organizado, muito mais colorido, né? Então agora para a fase 1-1, Lero X, Big X. Ou seja, ovos pequenos, ovos grandes. Let's go! Yeshi! Yeshi, yeshi, Nami! 1-1, Lero X, Big X. Bom, então aqui a gente já tem que os gráficos estão bem estilizados, né? Eles estão parecendo que são pintados a óleo, nesse caso. Eles estão muito diferentes do que a gente tinha no Super Nintendo, né? Para a gente pular a gente vai usar o A para pegar os objetos com o B, com a língua do Yoshi. Correr é só segurar o Y junto. E eu posso andar tanto com o analógico quanto com o de ped. Eu posso me abaixar e posso olhar para cima também e atacar para cima. Praticamente os comandos estão os mesmos. Essas caixas aqui me ensinam a fazer as coisas, né? Por exemplo, se eu botei aqui ela vai me dizer. Salto de flutuação. Segura o ar para flutuar no ar por um pouco de tempo. Ok. Bom, para quem não sabe, essas moedas aqui tem... Não, elas não existiam, na verdade, né? Se eu não me engano, era no Yoshi's Island do próprio Super Nintendo. Porém, elas vão servir agora para me dar vida. As flores vão servir para um minigame no final. Existem cinco flores em cada estágio. As moedas vermelhas são outro tipo de coletável e as estrelinhas vão me ajudar com o seguinte. Digamos que eu encoste no inimigo e eu estou com o Baby Mario comigo. Vou mostrar para vocês. Ele vai encostar, o Baby Mario vai sair. Eu tenho que pegar antes do tempo acabar. Senão os colpas, os moedicolpas e os Shy Guys vão capturar ele, né? Então, na verdade, a minha missão é levar o pequeno Baby Mario em segurança. Mas para que servem esses ovos? Bom, esses ovos são bem simples. Eu posso ir comendo e armazenando ovos. Que tudo que o Yoshi come, basicamente, que ele consegue engolir, ele transforma no ovo. Aí eu pressiono o X e abre essa mira. Pressiono o X de novo e na direção onde eu mirei vão sair ovos. Então, nós temos aí alguns dispositivos que viram escadas. Temos dispositivos que viram novos itens, passagens secretas. Então, a graça do jogo realmente está em você poder ter várias possibilidades, né? Do que você vai poder encontrar com essas coisas. O jogo está muito bonito. Devo admitir que a trilha sonora... Ai, 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 ai. O que eu posso fazer também? Posso matar essa porcaria e salvar o Baby Mario com meus ovos também, né? Deixa eu recarregar. Bom, devo admitir que a trilha sonora inicial do menu me deixou... Ah, foi bem irritante, assim. Foi uma coisa absurda. Que, pelo amor de Deus, a Nintendo não faz trilha sonora assim, né? Mas agora, já aqui na fase, é um ar de tranquilidade, é um ar de amor, um ar de paz. E eu vou tentar acertar aqueles bichos aqui pra ver o que eu ganho. Lembrando que as estrelinhas aí, elas vão me dar oportunidade de ter mais tempo pra resgatar o Mario. Eu posso segurar até 30 estrelinhas, tá? E isso vale até o final da fase, ou seja, se eu tiver a 1 cm de terminar e eu perder, tipo, o meu bichinho por um tempinho, é o do Brett, né? O meu Brett aí que deu o contador desce, mas as estrelas, se eu não me engano, continuam. Vamos descer aqui. Ai, ai, caraca, ai, caraca, 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 caraca. E agora meu cachorro quer sair daqui, mas eu não quero... Então, peraí, que nós vamos pro nosso primeiro corte! Estamos de volta, então, galera, eu tive ali que abrir a porta pro meu cachorro, vocês já estão acostumados, né? Meu cachorro, ele entra, ele sai, ele faz o diabo, ele faz o cafete, ele faz o satanás. E deixa eu testar uma coisa. Não, não, tem que ser aqui em cima. Não, não dá. Eu achei... Caraca! Meu Deus! Que isso? Opa! Ovos enormes não conseguem passar por aí. Tento usar em outro lugar. Tá, eu posso arremessar isso aqui? Nossa! Combo Breaker! Que loucura, mano! Isso aqui era uma coisa que não tinha no Yoturyoshi, velho. Mas eu não consegui completar tudo, né? Ele vai batendo e ele vai trocando de cor. Será que ele sumiu? Sumiu. Vamos pegar o Shy Guys aqui, fazer uma comidinha. Vamos lá, uma sopa. Uma sopa de Shy Guys pra nós. Aqui, direitinho. Boom, da, da. Nossa, lemos todos os comandos, cara. Pula no ar, pressiona pra baixo e... Pum. Quer dar um salto com impacto, né? Queria ser tradicional. Boom, da, da. Como é que eu vou... pegar isso aqui? Não, tem que ter um elo fraco. Sempre tem que ter. Não. É que assim, ó. Ou é elo fraco, ou é alguma entradinha dessas que eu deixei de pegar, ou alguma coisa que era relacionada com aquele ovão gigante, né? Tá, vamos passar aqui. Se eu não vou conseguir, paciência. Chegamos aqui no final da fase, então. A gente sempre sabe por causa dessa cor de pirulito de limão. E vamos lá. Um dia, três, gol. Uma vai, será que vai cair na casa, outra vai cair na florzinha, mas será que vai cair, mas que será que vai, mas... Oi! Ganhamos medalhas. Hum, então agora em vez de minigames nós ganhamos medalhas. Fala só a missão. Dezoito. Doze. E três. Números satisfatórios, eu diria, cara. Acho que tá bom, tá bom, né? A melhor fase é que tá bom. Muito bem. Então agora a gente vai com o Yoshi Rosinha. Aquele que não é bichinha. Afinal, não é porque você usa rosa que você é homossexual, né? Pois é. Vamos agora para a fase, então. Um traço dois. Jump, rock and roll. Let's go! Jump, rock and roll. Um traço dois. Jump, rock and roll. Vamos ver. Agora a gente pode arrastar isso aqui. Ele vai esmagando os inimigos, cara. Vai dando todos esses efeitos de áudio. Aqui a gente tem algumas saídas falsas, né? Os fundos falsos. E a gente pode utilizar sempre as coisas para subir em coisas mais altas, né? A vá! É mesmo? A pergunta é... Pra que eu subir aqui? Tem uma saída aqui? Tenha! Quero ganhar! Pegar dinheiro! Quero muito dinheiro, né? O que que tem aqui em cima? Ah, tá. Aqui está ensinando a bundada que eu já aprendi. Eu já mostrei até para vocês, né? Mas enfim, deixa o computador ser feliz. Achou que me ensinou a mesma coisa. Vê o que que tem dentro dessa porta rosa misteriosa. Dentro da porta rosa misteriosa nós vamos encontrar... Amiguinhos! Ai, vamos fazer um strike aqui, ó. Pera aí. Saca só. Ah, eu queria ter acompanhado a bolinha. Eu queria ter feito o combo. Que deixa. Continua, continua, continua. É, conseguimos. Mas agora eu consegui. Agora eu vou pular aqui. Acho que era só uma salinha bônus, né? Provavelmente vai me jogar para baixo. Hum? 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 Esse lixo. Lixo, lixo. Ah, é verdade. Vamos para cá. Binóculos? Ahn. Binóculos vão ajudar você a observar a área. Mova o seu sistema para olhar. Ah, tá. Agora eu uso o giroscópio. E eu tenho tempo para usar, né? Então aqui em cima nós temos várias moedas. Tem ali... Parece um portão interdimensional. Mas aqui eu vou ter que usar a minha língua. Bom, entendido. Tá. Compreendi. Dá para usar de novo se eu quiser. Aqui tem um cano de... O que é isso? Come, 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 come. Meu Deus. Como é que a minha bunda aguentou isso aqui, hein? Como é que a minha bunda aguentou esse troço inteiro? Preciso de mais um. Vamos lá. Cresça e apareça, meu filho. Caraca. Mas que popozão, hein, Yoshi? Pula e sai da rolha. Mexe o popozão de bolha. Não. Tem que tentar de outra forma. Fez aqui de cima. Caraca, eu achei isso muito louco, velho. Ah, pegar os bichos gigantes. Ah, meu Deus. Ele quer me pegar. Vai embora. Show, satanás. Show, satanás. Por que na casa do Senhor não existe satanás? Vou tentar quebrar aqui. Tá bom. Vamos passar. Vamos entrar no portal. Olha o portal. O que é isso? Socorro. Vai travar o sistema. Vai bugar. Ai, meu Deus. Transformação. Modo do carrinho. Segure o sistema reto. É um carrinho de mina. Que nem Donkey Kong. Balance para se mover. Pressione qualquer botão para pular. Ok. Yoshimon, desenvolve para... Carrinho-mon. Vai, vai, carrinho. Vai, carrinho. Vai, carrinho. Bonitinho. Vai ir andando. Você vai conseguir. Pegando as moedinhas. Sempre a sorrir. Porque como uma deusa. Você me mantém. E eu pulo pra caramba nesse troço. E me leva além. E eu consegui concluir o desafio. 48 moedinhas amarelas. 14 das vermelhas. 10 estrelinhas. E 2 dos outros baguletes. Vamos aqui. Essas plantas aqui são super úteis. Porque elas vão me dando ovos até eu estar com o estoque cheio. E quando eu preciso de mais, elas jogam mais. Opa. Desgul. Agora foi. Hum. Tá. Peguemos. Peguemos. Venha. Venha. E aqui tem o quê? Qualquer coisa? Não? Obrigado, então. Então vamos empurrar isso aqui. Talvez possa ser útil. Força na peruca. Nossa, eu achei muito forte, cara. Caraca, eu nunca consegui. Quer saber? Que maneiro é derrubar os balões? Porque eu vou pulando mesmo, mano. Aqui é Corinthians. Ai, droga. Perdi ali. Seria impossível passar, né? Mas eu podia ter pego uma coisa muito boa ali. E vai terminar a fase. Mas vai terminar. Mas será que vai cair na casa? Vai cair na cara do meu apreche? Vai cair no roxo? Mas será que vai cair no girassol? Jogo ruim. Missão. 20. Ok. 15. E 3. Ah, tô na média, cara. Tô na média. Tá bom, tá bom. Agora a gente vai com o azul. O azul bebê. Azul carcinha, né? Como alguns faram. Azul carcinha e os azul que são azulado. E azul não é a vida do povo azulado. Bom. Vamos agora para a fase 1-3. Cave of the Nipper Plants. Não me perguntem qual é a tradução de Nipper, porque eu não sei. Vamos lá. Essas moedinhas de ouro vão servir de alguma coisa aí, né? Entende? Entende a moedinha de ouro. 1-3. Tá tudo muito calmo. Eu tô pensando que vai aquela fase que vai começar a vir os bichos que caem do teto. Do céu, na verdade, né? Deixa eu ver. Ah, ele tá dizendo que eu posso pausar o cursor também, né? Ahá! Muito interessante esse recurso. É só apertar o L aqui. Quando eu tô mirando. E ele pausa o cursor de mira. Isso aqui vai ser muito, muito útil. Oh, droga. Se eu usar, né? Ai, meu Deus! Tem o bicho vindo. Ai, o bicho vindo, mãe. O bicho vindo. Nossa, explodiram. Otário, ó. Shinisuga. E todos adoravam o Shinisuga. Isso aqui. Isso aqui também. Vira uma sopa. Dá pra matar aquilo ali? Opa, foi mal. E morreu. Então, ele disse, mãe. No céu tem o Wii U. Mas isso é 3DS. E morreu. Tá, agora vamos descer o cano. Nossa, eu não tinha visto essas botinhas aí do cara. Não sei se combinam muito com esse tom de azul, né? Ai, como eu tô bandida. Olha que lindo. Essa textura, esse efeito de... Como é que eu vou explicar pra vocês? Esse efeito de cogumelo petrificado. E essas cores brilhantes cintilando no cenário, cara. Impressionante o que eles têm feito com o 3DS, cara. Eles também têm feito coisas muito boas com o Wii U, velho. Eu acho que a Nintendo tem chance, sim, de recuperar. Eu acho que não dá pra subestimar a Nintendo nunca, cara. A Nintendo sempre dá um jeito de dar uma volta por cima. Uma geração ela tá bem, outra ela tá mal. Eu acho que o segredo deles tá nas franquias fortes, na inovação, né, velho? São... Os jogos da Nintendo são jogos que me fazem me sentir criança, né? E isso é ótimo. No mundo caótico como a gente vive hoje, né? Que tá todo mundo sempre estressado, cheio de problemas. É ótimo que tenha uma companhia que nos deixe tão tranquilo com a obra que ela faz. Claro, uma companhia capitalista, ganhar dinheiro. Blá, 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 mimimi. Isso são todas, né? Por favor, né? Também não vão ser hipócritas. Mas a Nintendo é soda, velho. A Nintendo é soda. Vou pegar aqui esses negocinhos. Deixa em gulia do Shine Eyes. Entendi direito ainda por que que dá um ovo de um ovo vermelho aqui. Um ovo vermelho por um precinho especial. O do branco é 3,80 e o do... Ovo vermelho é ovo vermelho, por isso que é mais barato. Exatamente. Preciso contar a gente de 17 aqui. Descer o cano. O que que tem no cano? O que que tem descendo o cano? Eu vou apostar que eu não devia ter subido aqui, né? Que eu não devia ter descido ainda. Que tinha mais coisa pra lá, né? Não dá pra subir de novo. Então não sei. Então vamos dar uma explorada aqui. É que eu detesto quando me dão uma ufurcação. Eu não sei. Eu simplesmente não sei qual é qual. Que legal. Sei lá, eu vou descer. Opa! Oi! Troço quase invisível. Tudo bem? Olá, tudo bem? Você vai ver no Repórter Record de hoje. O garoto que fazia vídeos de Yoshi's New Island e virou um dinossauro. Não perca. É só hoje. O Repórter Record. Especial. Especial. Ai, meu Deus. Sai, ó. Ai, eu vou pegar todas as estrelinhas. Eu tenho todas. Sai daqui. Oiê. Acertar. Aqui. Nossa, mas eu tô muito mirante hoje. Nossa, parece que eu sou um píer, tá ligado? Que eu sou um negócio de madeira. Eu sou mirante, né? As pessoas sobem em cima de mim por elas coisas. Ui. Demais. Será? Tá. Tá, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, o caminhozinho que eu tinha pego era realmente o certo. Vamos cuidar, malá. Um, dois, três. Pode vir tu. Ah, expilharmos para as dê. Eu vou fazer picadinho. Tu achas que me vence? Eu acho que não. O que é isso? Água bendita. Opa, será que é que nem uma passagem? Não, mas tem um ITQ. Olha, 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 Água mineral. Água mineral. Chaigai voador. Não sei como é que isso é possível. Ai. Droga. Viu a ganância? Ela acabou comigo. Ai, meu Deus. Agora não foi a ganância, né? Ah, não. Yoshi, você vai cair. A gente vai cair. A gente vai cair. Ih, a gente caiu. E morreu? Jogo horrível. Claro que eu vou tentar de novo, mas é claro que sim. Mó. Eu não sou um taura que verga a coluna. Até porque eu estou com metade da fase, né? Mas, credo. Se fosse para desistir por isso, eu teria desistido de muitas coisas. Às vezes as decisões não são fáceis. E às vezes parece que o que a gente está fazendo na hora está nos causando muita dor. E para outras pessoas também. Mas, com o tempo, a gente entende que algumas coisas a gente faz para melhor. Isso é a lição que eu tenho que dar para vocês. O começo dói. O começo é difícil. Mas você fica lá. Firme. Porque só assim a vida das pessoas melhora. Tá. Vamos por aqui. O que é você? Ah, eu queria pegar ele. Para de encher o saco meu. Oh, meu. Deixa eu pegar o branco. Ah, sumiu. Viu o que tu fez, seu bicho? Oi, mandou a moidinha de ouro. Mandou a moidinha de ouro. Eu vou gastar tudo naquelas maquininhas para pegar Pokémon. Aquele que você bota um pila, né? E o Pokémon não está nem pintado. Mas eu vou comprar, né? Eu vou comprar isso aí. Então, gol. Gol, tá beleza? Gol, tá beleza? Tudo bacana? Tudo beleza? Tudo legal? Vamos lá, então. Vamos agora. Para a próxima fase. Vamos para a torre, né? Antes do castelo aqui desse mundo. A torre. Mundo 1-4. Fort Bucket Bobby Trap. Ou seja, o Forte... Bob... O Forte Balde Bobby Armadilha. É um negócio assim... Eu não consigo me descrever aí, porque é uma coisa muito absurda esse nome. Vamos lá. Forte Bucket Bobby Trap. Como sempre, né? Esses... Essas porcarias. Esses fortes. Eles têm que... Mas eles têm que ter. Sempre. Eles têm que ter. Arma de... Ah, caraca, ele me mata na hora. Que é isso, velho? E saltou na minha cara, mano. Isso não foi legal não, hein? Mas como sempre, tem que ter lava, né? Sempre tem que ter lava. Adora lava. Adora lava, é? Tá, peraí. Então é por período, né? Tem que passar ali quando não tá funcionando. Tem que lembrar que morre na hora aqui. Não tem... Não tem mais... A mão com açúcares. A vida não é tão fácil assim. Tem que passar dos negócios direitinho. Tem que passar dos negócios. Opa, eu gostei disso aqui, hein? Onde é que eu vou? Agora eu vou. Para ver, Lilian. Estou me tornando Um grande treinador. E ser o primeiro... Opa, transformação! E agora eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou. Nosso treinamento É cada vez melhor. Pelo Yoshi se transforma em balão. Yoshi não desenvolve para balão bom. Ok, balão bom. Vamos funcionar? Ah, agora a gente vira as coisas à nossa volta. Que loucura, cara. Que isso, velho? Estão usando muito bem o 3DS. Isso é que é utilizar a função. Isso que é o certo. Não é para ficar enfiando pela goela, né? PS Vita. Que PS Vita fica... Não sei se você sabe, não. Ele fica botando recurso, não precisa no jogo aí. Só para ficar usando, né? Aqui a Nintendo, ela sabe usar nenhum bagulho. Opa, dinheiro. Mais um círculo de dinheiro. Outro círculo de dinheiro. Nossa, mas como tem dinheiro hoje, hein? Meu Deus, hein? Pelo amor de Deus, hoje eu vou comprar o mundo. Uhul! Terminamos! Consegui passar por mais o bagulho. Saímos do portal mágico. Vamos lá, aqui um checkpoint. Uma coisa que não entrou. Não? Então eu passo direto. O bicho aqui ainda está... Peraí. Ah, eu conheço vocês. Só que você está muito mais bonito agora, cara. Parabéns. Está lindão agora nesse gráfico aqui. Mas eu conheço vocês. Sempre gostei do design de vocês. Seus bichos da lava. É só não me pegar que está tudo. Tudo na maciota. Tudo na paz. Tudo tranquilo. Tudo beleza. Sente, mas joguei, amor. Perdoa. Nunca mais vamos brigar. Sapia. Na boa. Agora vamos subir aqui. Vamos lá. Subindo. O que nós temos aqui? Nós temos uma... Uma plata. La pelota de la plata. La plata de la pelota. Era óbvio que não ia ter só isso aqui, né? Mais nada? Tem mais um aqui. Grazie. Arigato. Seu colishimais. Agora eu saí daqui. Saí feito chinesinho. Agora vamos para a deleta. Vamos para a deleta. Olha aqui. Não parei na pista. Muito cuidado para o bicho não te matar. Não, não vai matar nada. Opa. É dourado. Vai cair o quê? Vai cair uma... Acho que aqui é uma porta, né? Seria mais legal. Ih, já é o chefe. Meu Deus. Bom, vamos ver o que nos espera aí. O primeiro chefe do jogo, então, né? Afinal, cada mundo tem dois chefes. Vamos entrar na porta vermelha, malvada. Porta vermelha, malvada. O que você está escondendo de mim? Apareça. Ih, está muito escuro isso aqui, hein? Olha o Kamek. E aí? Pequeno Yoshi. Aquele bebê é meu. Então, passa para cá. Ai, ah, 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 ah. Mas olha assim, olha, brilhante. Ah, cogumelo. Para que eu vou uma cunha aí. Ô, louco. Ah. Tá. Tu é um inimigo? Ah, tem que acertar ele, então Quantas formas ele tiver Ai, meu Deus Começa com as bombas, né Não Ah-ah Eu posso acertar direto, cara Nossa, ele some Que corno Toma, segunda Me dá uns bichinhos, aê Ei, você aí Me dá um dinheiro, aê Me dá um dinheiro, aê Ei, Kamek aí Elô Eita, caraca Vai pra onde agora? Vai pra onde? E receba Ha-ha, uh-uh Yoshi vai comer seu Imposto de renda Imposto de renda Desista, Kamek Então, se nós tivermos o Luigi no castelo do Bowser Nós nunca vamos dar ele pra você Ah é, tem o Luigi? Eu vou pegar ele Yoshi Mission accomplished Thank you Fort Bucket Booby Trap 30 barra 30 18 de 20 4 de 5 Muito bom E assim E assim Encerra-se O meu primeiro vídeo Do game Yoshi's New Island Mas bom pessoal O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que tenham gostado de mais um vídeo Na verdade foi o meu primeiro vídeo, né De Yoshi's New Island Jogo exclusivo para Nintendo 3DS Se vocês curtiram o vídeo Por favor Deixem um gostei Vamos botar uma meta aí De 2 mil likes nesse vídeo Pra animar mesmo Pra vamos que vamos Vocês sabem que eu começo o jogo E eu termino E no mais Muito obrigado por vocês terem assistido até o final Se curtem conteúdos da Nintendo Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal O canal Guilherme Oss E no mais é isso aí Muito obrigado Novamente E até o próximo vídeo Aqui no meu canal do YouTube Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui